No tag de volta e rapaziada, desfalques no Grêmio, exatamente a informação dessa noite pré-jogo de Grêmio e Atlético Mineiro. Vamos falar sobre a lista de relacionados, quem não está pronto para o jogo, quem não vai para o jogo, porque temos dois jogadores que estavam, olha, garantidos, garantidos no jogo e de última hora não vão estar presentes. Rapaziada, também já faz o teu jogo lá na Betano, parceira oficial aqui do canal e oficial também do Brasileirão e da Copa do Brasil, a melhor, a mais confiável e ainda te dá um super bônus de até mil reais. É só tu te cadastrar no site, entra aí no link que está aqui no comentário fixado ou pelo QR Code da tela. Entrou lá, foi em registro, coloca o cupom no tag, seu primeiro depósito já vai ter um super bônus. Fechou? E rapaziada, não te esquece, jogue com responsabilidade e é para a maior de 18 anos. Não perde tempo, vai na melhor, vai na maior, vai na que é confiável, vai na Betano. Fechou? Rapaziada, vamos que vamos. Primeiro de tudo, desfalques na zaga do Imortal Tricolor, confirmada pela Rádio Imortal, Jamerson e também Rodrigo Eli estão fora, fora do jogo contra o Atlético Mineiro. O bom é que pelo menos o Atlético Mineiro vem com desfalques também. Os principais, Paulinho e Hulk, não estarão presentes, então isso aí também já é uma coisa boa. Mas vamos lá então, mostrar a lista de relacionados. Goleiros, Kaique e Marquezine, Rafael Cabral não está relacionado para as partidas para a alegria de todo mundo, né? Zagueiros então, Gustavo Martins, Jeromel, Kahneman, Natan Felipe, Rodrigo Caio. Será que Rodrigo Caio vai jogar como titular? Quem será que o Renato vai escalar como titular? Será Kahneman e Rodrigo Caio? Kahneman e Gustavo Martins? Kahneman e Jeromel? Gustavo Martins e Rodrigo Caio? Cara, ninguém sabe. Ainda é uma surpresa o que o Renato vai elaborar aí nesta partida contra o Galo. Meio campistas, teremos então Cristaldo, Edenilson, Monsalve e Natan Pescador. Laterais, Fábio, João Pedro e Reinaldo. É o que temos, né? Por enquanto, de opções. Volantes, Dodi, Pepe, Ronald e Vila Sante. Atacantes, Aravena, Arezzo, Brave White, Natan Fernandes e Soteudo. É isso mesmo. Diego Costa também é desfalque, rapaziada. Diego Costa também não vai para o jogo. Então, é esse aí o time do imortal tricolor. Provavelmente, Bridge White continuando como titular. Cara, e o Diego Costa, eu não sei se ele vai continuar no Grêmio, tá? Então, pode ser até que esse final de ano aí, ele já comece algumas partidas, mas já saia aí do imortal, muito provavelmente. O que vocês acharam do time? O que vocês acharam desses desfalques? Será que vai ser um problema, né? Pro time do Grêmio não ter essa zaga que estava indo bem, Jamerson e Rodrigo Eli? E quero de verdade, de verdade, saber a tua opinião sobre essa escalação, esses relacionados do tricolor. Beleza, rapaziada? Deixa o teu like, te inscreve no canal também, se você não conheceu ainda. Ativa a notificação e bora que bora. Tamo junto. Um abraço. Valeu, falou e fui.